Vocês me pedem e eu entrego o conteúdo que vocês querem. Fala família! Luiz Zucro na área! E no vídeo de hoje vocês pediram tanto pra eu voltar a falar sobre os comandos. E pessoal, só um ponto importante. Eu já venho falando de comandos aqui já há bastante tempo. Tem muitos comandos aqui no canal já que vocês podem ficar por dentro. O centro, o fico, o venho, o place. Também tem muitos outros comandos um pouco mais avançados, mas vamos lá. Vamos falar do comando de hoje, sem enrolação. Antes de tudo, pausa, pausa, pausa. Se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações, coisa rápida. Deixe a sua avaliação, o seu like, que é muito importante pra continuação dos vídeos pra vocês. E lá nos comentários também comentar o que vocês querem saber, né? Claro, tudo isso é importante. E me acompanhar pelas redes sociais, não tem segredo. Luiz Zucro, todas as redes sociais, vocês me encontram, me seguem. Tem conteúdo extra pra vocês com todo o carinho possível e necessário lá. Instagram, Facebook, tudo mais. Tá, vamos falar do comando de hoje. O comando que a gente vai falar hoje é o comando mais popular entre os comandos pets que existem por aí. É o comando high five. Yeee! High five! E o cachorro curte pra caramba, ele dá a patinha e a gente também adora isso. Não é mesmo? Mas pessoal, para a gente conseguir chegar nesse ponto do high five, a gente precisa ter uma coisa em mente. Nossos pets já precisam saber fazer o dar a pata consciente. Ou pelo menos já estar com o nível do dar a pata um pouco mais avançado. E já tem vídeo sobre como conseguir o dar a pata aqui, consciente e avançado pra vocês. Então, você já sabe. Vai lá, assiste esse vídeo e depois volta pra esse daqui. Ou se o senhor já sabe, vamos dar continuidade daqui. Primeiro passo, então a gente já sabe. O cachorro tem que saber fazer o comando da pata consciente. Segundo passo da história. A ideia do high five é um pouquinho diferente do dar a pata, pelo simples fato da postura da nossa mão. Né? Dar a pata, high five. Dar a pata, high five. Só que pro cachorro tem uma diferença muito grande. A diferença é quando a gente tá mexendo com o nosso corpo, a linguagem corporal que a gente passa pro cachorro, é totalmente diferente. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que isso aqui é totalmente diferente disso aqui. Então, ambos tem que ser muito bem praticados. Tá? Então, se você quer que ele faça o dar a pata, dar a pata ou high five ou high five. Terceiro passo. Vamos conseguir cativar cada vez mais o que ele der a nossa pata. E, muito levemente, a gente vai alterando a posição da nossa mão. Até que ele consiga perceber que isso aqui também é um novo comando. Não precisa ficar gastando. Lembra aquela ideia de não precisar ficar gastando muito o nome do comando várias vezes? Dar a pata, dar a pata, dar a pata. High five, high five, high five. Não precisa. No começo é só a postura corporal. Nosso corpo fala, né? Dar a pata, high five. Beleza. Quarto passo. Fazer com que isso fique cada vez mais natural. E fazer com que ele faça cada vez mais repetições. Repetição, paciência, atitude. Sempre. Põe na tela. Repetição, paciência, atitude. Sem segredo. Mas, além da repetição, paciência e atitude, tem que ter também consciência. Então, fazer com que eles façam isso. No começo a gente pode utilizar um petisquinho, pode usar uma brincadeira e tal. Mas depois tem que começar a ser cada vez mais consciente. Pediu, fez. Pediu, fez. Pronto. Já acabamos com o problema. Depois do quinto passo vai ser concretizar cada vez mais no dia a dia o comando. Você pode utilizar isso em vários momentos. Quando chega uma visita, quando você chega em casa, quando você quer um carinho mais legal, quer dar uma atenção mais bacana, high five. Tá? E aí vocês vão ter cães cada vez mais educados e cada vez com comandos mais bonitinhos. E todo mundo gosta, né? É possível não gostar. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Põe em prática. Deixa o cachorro de vocês mais educado, mais interativos. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Se inscreve no canal. Açoe as notificações. Me segue nas redes sociais. E é isso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend